Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com o repórter José Luiz Filho, que está em São Paulo, para acompanhar a entrega de novas ambulâncias para o SAMU. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Roberto. O presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entregam nesta quarta-feira, aqui na capital paulista, 225 novas ambulâncias do SAMU para municípios do Estado. Estes veículos fazem parte do programa de renovação da frota do SAMU, que prevê a entrega em todo o país de 1.500 novas ambulâncias, sendo 1.098 delas para a troca de viaturas com mais de cinco anos de uso e outras 402 para ampliação do serviço de atendimento móvel de urgência. A iniciativa do Governo Federal vai beneficiar 134 regiões que ainda não possuem esse serviço. Com isso, a cobertura à população chegará a 83,4% em todo o país. Os recursos para essa renovação da frota do SAMU vêm de uma verba de mais de um bilhão de reais do Ministério da Saúde, destinados não só à compra de novos veículos para o serviço de atendimento móvel de urgência, mas também para a aquisição de ambulâncias brancas, aquelas usadas para transporte de pacientes que precisam passar por consultas e realizar exames, e ainda para a melhora do atendimento à população na atenção básica de saúde. Boa parte desse dinheiro é resultado da economia feita pelo Ministério da Saúde para a renegociação de contratos com fornecedores e a melhora da gestão dos recursos. Muitos prefeitos e secretários municipais de saúde já começam a chegar por aqui para acompanhar a cerimônia, que deve começar dentro de instantes aqui no bairro do Limão, na zona norte da capital paulista. A TV NBR vai transmitir esta cerimônia ao vivo e até lá nós estamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Roberto, por hora eu volto com você aí em Brasília. É isso mesmo, Celis. Daqui a pouco a gente transmite esta cerimônia ao vivo. Obrigado pelas informações. E o governo conseguiu economizar quase 55 milhões de reais ao deixar de pagar servidores que já morreram. Os detalhes nós vamos saber com a repórter Beatriz Albuquerque. Olá, Beatriz. Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. E foi uma parceria entre o Ministério do Planejamento e o INSS que tornou esse cenário possível. Agora já é possível saber se um servidor já morreu de uma maneira bem mais rápida. De janeiro a setembro desse ano, a economia do governo aumentou 6 milhões de reais, se comparado aí ao mesmo período do ano passado. E outra novidade também que usa novas tecnologias é que agora cartórios de 15 estados do país já vão poder agilizar a baixa do CPF de pessoas que já morreram. É que o sistema desses cartórios agora está interligado com o sistema da Receita Federal, o que deve aí diminuir as fraudes e também garantir mais segurança ao cidadão. Com você, Roberto. Está certo, Beatriz. Obrigado aí pelas informações. A Receita Federal deve anunciar ainda nesta semana a liberação do quinto lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. O dinheiro será liberado no próximo dia 16. A correção ficará próxima a 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016 retidas na malha fina também devem ser liberadas no lote. Valorização das estatais. Um relatório divulgado pelo governo mostra que as empresas estatais tiveram o valor de mercado mais alto nos últimos 12 meses, com lucro acima dos R$ 17 bilhões. Os números são do boletim das empresas estatais federais referentes ao segundo trimestre de 2017. As ações que tiveram mais valorização foram as da Telebrás, seguidas do Banco do Brasil e depois da Petrobras. O governo atribuiu o crescimento à nova estratégia de governança. Se você pensar em qualquer empresa, seja uma empresa estatal ou uma empresa privada, o que nós temos que fazer? Gerar mais receita e reduzir custos. Ambos os focos estão sendo tratados. O número de estatais sob controle direto e indireto da União caiu de 154 para 150. E a nova condução da gestão administrativa, que busca eficiência operacional, resultou na redução do quadro de pessoal, de 550 mil empregados em 2015 para 516 mil até junho de 2017. O boletim mostrou também que houve uma melhora significativa no resultado líquido do consolidado das empresas estatais federais, de um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015, saltou para um lucro de quase 5 bilhões de reais em 2016. Isso vem de uma estratégia forte do governo, dessa SESTE e principalmente das empresas estatais, em se reestruturar, se reorganizar e gerar mais resultados para elas mesmas e principalmente para quem? Para a sociedade brasileira. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.